E aí a Teresa fechaste a porta não tenho a chave aqui e agora? Olá a todos pessoal como é que vocês estão pésspero que vocês estejam extraordinários porque eu estou incrível como vocês podem ver está aqui a minha casa nova exatamente sejam muito bem-vindos aqui à minha casa e eu não tive só uma mudança na minha vida eu tive várias mudanças na minha vida e vocês vão saber nos próximos vídeos e a minha próxima mudança na minha vida é a minha nova namorada. Chega aqui. Anda cá a minha nova namorada, não tenhas vergonha. Eu sei que isto é tudo novo para ti, mas não tenhas vergonha. Pronto, pronto. Oh linda! Eu estava indo a sol para ver aí. Vocês não têm noção, o meu cabelo caiu-me durante a noite. Caiu-te? Epá, é verdade. Como assim caiu-te? Então olha lá, explica lá. Cheira bem? Olha, explica lá onde é que o meu cabelo batia. Uou! Está muito diferente. Eu estou a dizer uou como se fosse a primeira vez. Mas cada vez que eu olho para o teu cabelo eu fico impressionado. Está muito lindo. Eu acho que é melhor parte. Está muito bonito. Olha-me para isto. Está loirinho. Tereza, Tereza, Tereza. Está a trepar em mim. Um socorro. Tipo ela está no ar mesmo. Queres lá para a gente gravar? Ok, ok. Bom pessoal, como já vos disse, esta é a minha nova casa. É uma casinha bem simples. Não tem nada a ver com aquelas casas todas onde eu já tive e já vos mostrei aqui. É uma casinha super simples. E a casinha não tem só casinha. Nós temos aqui guarda-costas para proteger a nossa casinha. Vejam só. Isto é uma das guarda-costas. Olha aí. Ela chama-se Úrsua. É um amor de cadelinha. É muito fofinha. Mas é muito ciumenta. É muito fofinha. É muito fofinha. É muito fofinha. Eu vou tentar chamar as outras. Ela fica de barriga para cima. Ela fica de barriga para cima. Mas olhem sim, é uma menina. E as outras também são meninas. Estão a vir. Estão a vir. Estão a vir. Mais dois guarda-costas aqui. Esta é a China. Olá aos subscritores. E esta é a Blue. Estou a ser atacada por cães. Já viram a minha sorte? Tenho quatro meninas aqui em casa. Aquela que está a fugir que é a Blue que eu vos mostrei é a mãezinha delas. É a mãe destas duas meninas. Fantástico. Isto é a alegria da casa. Isto é a alegria. A China também é muito bem-vinda. Os subscritores vão gostar muito da China. E da Úrsula também que esta é muito invejosa que ela só quer festas também. A Úrsula, cada vez que eu dou uma festinha na China, a Úrsula vem logo a correr também. Estou a ser atacada por cães. Estou a ser atacada por cães. Socorro. Estou a ser atacada. Ai meu Deus do céu. Estas são as guarda-costas aqui da nossa casa e que nos mantêm em segurança durante 24 horas. São as seguranças dos nossos guarda-costas durante 24 horas. Elas não saem daqui. Elas são sempre aqui. Estão sempre à espera para ver se vêm algum ladrão. Pessoal, quando vocês podem ver tenho aqui muito espaço para fazer brincadeiras aqui no quintal. Vai ser muito divertido. Vai ser muito fixe. Ah, e temos aqui outras coisas muito interessantes. Temos uma nuspreira que podemos tirar e comer. Isto é direto. Uma figueira. Cena da natureza. Uma figueira. Onde é que está a figueira? Eu não percebo nada disto. Esta aqui? Tem figos de mel. Tem figos de mel esta. Estão em setembro. Ah, são em setembro. Não podemos pegar agora. Devíamos ter aqui passarinhos. Mas não estão. Ah, e está aqui a ser construído uma casinha para os nossos guardas. Quando quisermos pôr aqui os carros para não estarem a ser atropeladas pelos nossos carros, elas vão ficar aqui presas só temporariamente até a gente poder colocar os carros. e depois nós libertamos elas outra vez só para dar aquela cena de segurança. E aqui? O que é que temos aqui? Pintacilgos. São muito queridos. Espera, eu não sei se dá para ver. Dá para perceber que estão ali. Dá para perceber que estão ali. Espera aí, vou-me pôr deste lado. Boa é fofo! Olha, uma coisa que eu estava a perguntar é essa. Eu estou a pensar em pôr aquelas casinhas próprias que os passarinhos utilizam para fazer o seu ninho, porque isso vai chamar muitos passarinhos, então estava a pensar a comprar umas casinhas pequeninas mesmo para lhes dar algum motivo. E depois eu quero gravar e eles ficam a fazer piu-piu a toda hora. Então aí fazem piu-piu. E depois eu dou tiro num e como. Pronto. É o que vai acontecer. Espera, eu venho para este lado aqui para vos mostrar. E agora foram para o outro lado. Olha aqui. Eles estão com vergonha. Não sei se vocês conseguem ver. Está a boa da sala, eu não consigo perceber. Mas pronto. Eu acho que eles estão meio com medo. É normal os passarinhos terem medo das pessoas. E pronto. Temos aqui muito espaço para a gente brincar, para a gente fazer umas palhaçadas. Vai ser muito divertido. Vai ser uma temporada engraçada. Olha uma flor! Olha outras! Olha uma solatona! Oh! São mais bonitas! Não, tanto, tanto. Ai, pequeno. Dá beijinho. Yeah! Estes correndo a ver isso! Nós até temos aqui uma diversidade brutal. A nível mesmo de animais e tudo e plantas. É um jardin zoológico isto. É um jardin zoológico isto. Eu costumo dizer que faço amizade com as abelhas. Portanto, estou bem. Estou aqui. Aliás, elas estão aqui para comunizar as coisas. Isto aqui é uma grande fonte de abelhas que elas vêm aqui. Olha, então dá para ver. Dá para ver aqui. Vou tentar não chateá-las senão elas picam. Não sei se vocês conseguem ver. Aí nessa planta. Ai, ai. Vou fugir. Pronto. Não sei se vocês viram mas também não me vou aproximar mais. E agora vamos passar aqui à parte mais importante que é a casa por dentro. Vocês devem estar ansiosos por saber como é que é a casa por dentro. Que ela é muito fofa por fora e por dentro ainda é mais fofa. Atenção, um disclaimerzito. Nós mudámos-nos recentemente, não é? Portanto, ainda não temos aqui, digamos que as coisas muito... A 100%. Ainda não temos as coisas todas prontas. E não temos as coisas todas montadas. E ainda falta comprar mais coisas para decorar, para arrumar as cenas. Porque ainda temos aí coisas por arrumar. Mas a cena é que já arrumámos tudo o que era preciso arrumar. Tipo, as cenas essenciais já arrumámos tudo. E agora só falta é, por exemplo, comprar um móvelzito para pôr roupa e não sei o quê. Portanto, são pequenos promenores, estás a ver? Então, se vocês viram um saco ou outro aí, não me julguem, ok? Porque são móveis que nós temos ainda que comprar. Antes de vos mostrar a casa, quero-vos mostrar aqui isto. Não é assim nada de especial, mas acho que é importante referir que nós temos uma arrecadaçãozinha. Que é uma suposta garagem. É engraçado. Nós podemos guardar aqui tipo as nossas tralhas todas. E é um bocado obscuro. Mas nós só usamos isto para arrumar cenas, mesmo que nós não queremos que esteja dentro de casa. Nós temos aqui uma cena muito engraçada, que foi neste jardinzinho aqui. Não sei se vocês estão a reconhecer que houve um dos vídeos a seguir àquilo que eu disse. Ficava numa casa nova. Eu gravei aqui neste ângulo. Não sei se vocês viram. Gravei neste espaçozinho aqui. Estão a reconhecer. Ou seja, nós lá à frente temos um espacinhozinho com cena para os carros e não sei o quê. E aqui temos um pequeno jardim onde nós podemos estender uma toalhazita e ficar aqui a apanhar um banhinho de sol bem gostoso. Aqui nós também temos umas plantações engraçadas com salsa e beterraba. Eu não sei o que é que é, mas tem cenas assim, pronto. Eu não percebo nada da agricultura, não sou eu que trato disto. Portanto, eu só estou a dizer porque me disseram e acham interessante o facto de termos aqui cenas que não precisamos de ir comprar no supermercado. Calma, mas eu vou mostrar aqui esta parte do piquenique. Vai lá pá, senta-te lá ali no piquenique. Podes, podes falar, vou mostrar agora. Temos aqui uma zona de piquenique onde nós podemos comer no exterior. Ou seja, eu posso dizer assim, Garina, hoje vamos jantar fora. Temos um espaço de convívio muito bom e temos um estendal fantástico com um tamanho enorme. Vamos pôr ali uma churrasqueira, ó o que é que é. Vamos arranjar um grelhadorzito para fazer umas churrascadas, umas sardinhadas. Como vocês podem ver ainda faltam aqui algumas coisinhas. É dessas pequenas coisas que eu vos tenho estado a dizer que ainda precisamos de arranjar, precisamos de comprar. Por exemplo, o grelhador e essas cenas. Mas vai ser engraçado porque vamos comprando aos poucos e vamos juntando aqui aos poucos. Vai ser bem divertido. A casa é boi fofa, quando vocês verem por dentro vocês vão achar boi fofa. Não é nenhuma casa luxuosa, mas tipo, é casa ideal. É pequenina e modesta, mas é muito aconscante, é muito fofinha. Vocês vão perceber isso quando entrarmos lá. Bom, vamos passar então à casa. Então esta é a porta da casa, ó. Com uma cancelazinha aqui para as cadelas não entrarem aqui dentro, né? Puxar a porta. Tchau! Tchau, Úrsula! Ela está a olhar. Esta é a nossa cozinha incrível. Está uma beca desarrumada porque nós também acabamos de almoçar aqui hoje. E então, é assim, não julguem, ok? Eu sou desarrumado mesmo de natureza. É mesmo essa. Ela é pior do que eu e mesmo assim eu consigo arrumar as coisas de maneira que não fico tão desarrumado assim. Temos que aqui falar sobre uma coisa. Há uma parte da cozinha na qual eu dei assim um toque especial, não é? Eu quero que possas... Vem aí. Vem aí. Vem aí. Vem aí. Vem aí. Que é aqui este pilar. Meu Deus. É verdade. Eu dei um toquezinho pessoal. Tem bué Pokémons aqui. Ah! Ele mexe? Ele tem poderes, é? Não sei. Ele nunca tinha feito isso. O que é que este faz? Ah, mexe os olhos. Não pode ser. É fofo. O que é que este faz Teresa? Qual? Qual deles? Não sei. Eu acho que ele mexe a cauda, mas... Ya. Eu sou isso. Só mexe a cauda. Só mexe a cauda. Ok. Vamos passar aqui ao mini corredor. Isto é uma mini casa. É engraçado porque acaba por combinar tudo aquilo que nós gostamos que é mais isolada, é no meio da natureza, portanto acho que conseguimos chegar aqui a um meio termo. Muito bom. Muito bom mesmo. Eu estou a fechar aqui as portas que é para o pessoal não ver antecipadamente as divisões. Ó, como vocês podem ver, já temos aqui 3 divisões que eu já vos vou mostrar o que é que é. E aquela vocês já devem estar a ver o que é que é, não é? Mas eu já vos vou mostrar, não se preocupe. Antes de mais, passar aqui à sala incrível. Irá a ser eventualmente um cenário também musical. O meu Curlswellzinho, que é o piano que eu uso para concertos, não é? Uau! É um sintetizador muito bom, aconselho, não está ligado. Ok? É o piano que eu uso para os meus concertos. Quem dá os concertos? Os 3 a pousar. Agora estou um bocadinho parada. E se fores a algum concerto, eu posso ir contigo? Claro que sim. Uau! Eu quero muito ir aos teus concertos. Eu quero muito ir aos teus concertos. Bora! Convidem-nos para concertos. Tem aqui o link na descrição para nos convidarem para todos os concertos que vocês quiserem que a gente vá. Ai, mas isto é muito pesado, vocês não estão mesmo a ver. Mas eu consegui os. Ok. Ah, sim. Porque elas diziam, ah, eu vou ter que levar o meu piano para a nova casa. Dante, ajuda-me. Sim. Claro. Sim. Eu era a única pessoa que podia levar isto. Aquela, se levasse isto, ficava 3 vezes mais pequena do que o que já é. Não dava. Continuando aqui. Ah. Que a gente está ligada em tudo. Sim, vocês já conhecem esta coluna que eu usei numa prank. Como vocês podem ver, temos aqui um sofá incrível com figuras de Star Wars. Porque ela é muito fã de Star Wars. Eu sou a pessoa, eu nem sei, eu fico doida com Star Wars. Nomeadamente com... Vocês conseguem adivinhar qual é que é a personagem que é literalmente a minha perdição? Está a parecer aquilo da Dora Exploradora. Adivinem qual é a personagem que é a minha preferida? A 1, a 2, a 3, a 4, a 5 ou a 6? Escrevam nos comentários. Ok, esta amiga não bate bem na cabeça. Pronto, este lobozinho teve que vir connosco, como é óbvio, não é? Este lobo incrível, engraçado. Que é? É meu. Eu gosto de bater nesse lobo. Neste cantinho que tem neste momento um puff, não é? O que vamos fazer aqui é, vamos comprar um móvel de TV pequenino. E uma TV para ali. E uma TV grande. Para ficarmos a aproveitar este sofá incrível. Hum? Com o sofázinho diretamente para a TV. Epá, fantástico. Esta secçãozinha aqui vais descrever quem são as minhas personagens preferidas do Star Wars. É o Ardidudidu e o Darth Vader. É verdade. Eu gosto do Anakin Skywalker e gosto da forma como ele se transforma no Darth Vader. Porque para quem não viu, tem de ver. Não é uma coisa só, e o Darth Vader é mau. Não, o Darth Vader é bom, mas tem uma razão para ter ficado assim. Vão ver, mas é... Revolta da Geek. Direita, esquerda ou atrás? Já estamos em modo dour ao explorador outra vez. Então vai, vai lá. Qual é a opção? Direita, esquerda ou atrás? Qual é a resposta? É isso mesmo. Ah, bom, então vamos seguir. À direita temos a nossa casa de banho. Uau! Grande a casa de banho. Não é assim tão grande. Não é assim tão grande, mas dá para fazer o que é necessário, né? Que é ótimo para mulheres, não é? Porque temos esta luzinha aqui. Dá bom jeito. Dá super jeito. O único problema deste lavatório é que... Mostra aí. O problema é este. É que eu quero fazer qualquer coisa, eu tenho que estar assim. Esta casa é feita para a noite. Qualquer coisa nesta casa eu tenho que estar assim para fazer as cenas. Para eu lavar os dentes, tenho que fazer assim. Nós temos uma grande vista de todas as divisões. Até na casa de banho temos direito a isto. O quintalzinho ali onde vocês viram o piquenique. Então vá, agora outra vez. Outra vez o modo Dora Exploradora. Então, já vimos o lado direito. Portanto, agora temos a opção A e B. Portanto, esquerda ou trás? Espero as vossas respostas. Esquerda ou direita? Vá, qual é que é? Comentem aí em baixo. Esquerda ou direita? Não vos ouve isso? Esquerda? É esquerda, Dante. Confirma. Não, tu disseste direita. Ah, direita, a tua direita. Aia, tu és mal como o fundo em todo. À nossa esquerda temos o... Tamboros, por favor. Temos o... Quarto! Pois é, meu. Olha só. Foi aqui onde eu gravei aquele vídeo. Lembram-se? Acabámos porque as pessoas estavam confusas. Nós tínhamos acabado porque eu estava a fazer vídeos cheio a Teresa. E foi aqui neste cenáriozinho. Já mudámos aqui, já tirámos os peluchos. Pusemos os peluchos noutro sítio. E temos aqui uma cama incrível. Uma cama que, atenção, tem esta manta porque... Não sei. Esta mantazinha tem uma explicação. Pusemos esta mantazinha só para tapar, ok? Para não ficar com a coxa exposta, como podem ver. Eu não posso dizer, não posso dizer. Eu não posso dizer porquê. Eu não posso dizer porquê, mas num próximo vídeo vocês vão perceber porquê. Isto está tudo interligado. E então convém não dizer já, porque isto é um tour pela casa, não é contar as coisas que estão a passar, ok? Pessoal, temos direito a uma vista brutal. Temos mais uma vez esta mosquiteia. É, mas a gente pode tirar. Mas vamos tirá-la. Como é que isto se tira? É só puxar esta pecinha. É só puxar esta pecinha. Você já está. Ai, tem uma aranha aqui. Ai, é uma menina, é uma menina. Agora isto abre. Olha aí. Ai, o que é que foi? Ai, que bicho. Olha aí, esse cu. Ai, é uma menina, é uma menina. O que é isso? É coisas de viver na... Olhem, pessoal, a única cena que eu não curto... O que é que tu vais fazer? Vou tentar tirá-la. Ai, Teres, isso vai correr muito mal. Ela tem um cu muito brilhante, meu. Olha lá. Ai, meu Deus. Porquê que fomos abrir a rede mosquiteira, Dante? O que é isso? Ela vai soltar. Isso é vernanoso. Ai, credo. Não é nada. Deixa-me lá tirá-la, vá. A única coisa que eu não curto de estar a viver no meio do campo é esta cena. São os bichos. Eu não curto dos bichos. Não curto. Primeiro, eu não consigo matá-los. Impossível. Dá-me ganho da nojo. Não consigo matar. E depois, tipo, não os consigo enxutar porque eles não vão... Se eu disser assim... Sai, sai. Eles não vão. Ai, Teres, ela vai saltar. Ela vai fugir. Ai, ai, ai. Manda para fora, manda para fora, manda para fora. Isso, sacode, sacode. Ai, até me engasgo. Ah, boa. Essa é a minha heroína. Fecha lá isso, pá. Ok, pronto. Era só para vocês verem. Sim, fecha, fecha. Já está, é só fechar. Já está, já está. Portanto, é a aventura de viver no campo. Eu até fiquei nervoso. Não consigo. O que é que já estás a inventar, Teresa? O que é que estás a fazer? Estás a gastar água já. É assim que se gasta água. O que é que estás a fazer? Eu vou explicar. Então é assim, eu tenho... Eu costumo dizer que se é para andar com máscaras, que ao menos andamos com o estilo. Não é? Então o que é que eu estou a fazer? Este tecido está assim um bocadinho largo, então eu estou a tentar encolhê-lo com água quente. Ahhhh. A água tem que estar quente. E talvez o tecido eventualmente fique um bocado mais enrugado, pois está a me teirando na minha casa. Olha, sabes o que é que esta brincadeira causou? Fiquei com cedo. Agora vou ter que beber um copo de água. Bebam água, pessoal. Faz muito bem à saúde. Hidratem-se. É muito importante. E agora está a chegar o verão e é muito importante vocês beberem água. Olha, até vou beber mais pedra. O que é isso? Que susto. Bebam água, pessoal. Bebam água, pessoal. E acho que te esqueceste um ponto muito importante, Dante. Então? Então, nós temos aquilo que nós consideramos a gaveta dos pecados. Conseguem perceber o que é que é? Mostra lá. Uou! Temos bué coisas gordas para comer. Pessoal, temos bué coisas gordas para comer. Olha, vou lançar um desafio para ti. Eu quero que faças a voz de alguns pokémons. Ok. Posso escolher então? Sim. Então, tu fazes e eu faço a seguir a ti também, ok? Portanto, vais fazer da Jigglypuff, do Pikachu, do Squirtle, do Togapy e do Psyduck. Eu nem sei qual é a voz deste. E do Psyduck. Pronto. 5 pokémons. Então vá. Eu vou começar por este. Psyaiai! Ok. Tive bué? Está um bocado arranhado. 0 a 10. 5. Estou a tentar outra vez. Psyaiai! Psyaiai! Como é que foi? É muito arranhado ainda. Não preciso de ser tão... Psyaiai! Ok, já cheguei. Queres que eu faça? Sim, faz o lado do Psyduck. Ok. Então é... Psyaiaiai! Psyduck! Psyaiaiai! 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 Então agora do Squirtle. Eu não sei como é que é a voz do Squirtle. O que é que este faz? O que é que este boneco faz? O boneco, supostamente se puseres água aí, ele coge de água. Aaaah! Ele é um Pokémon de água. Tipo apertas a cauda? Não, apertas aqui um botãozinho. Ah! Tem aqui um botãozinho. Ah! Então como é que é a voz do Squirtle? Squirtle! 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 Qual é a skill deste boneco? A skill deste boneco? Isto é um Pokémon místico. Portanto... Não, não! O que é que ele faz? Ah! O poder dele é o sempre em pé. Ah! Nunca cais! Ai em pé não! Está sempre em pé! Olha! Consegui! Consegui! Eu consegui acontrarear a cena do boneco, meu! O objetivo de ele... Usares o suporte da madeira também eu, né? Togepi! Terri! Togepi! Estás a chegar lá porque ele realmente faz um terri e um togepi. Mas é mais um... Terri! Togepi! Togepi! Ou então mais um... Terri! Togepi! Togepi! Ele vai mudando por isso. I don't know. Acho que é assim. Vou passar aqui ao Jigglypuff. Jigglypuff é... Não é assim? Então é como? Jigglypuff! 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 Ai eu tive uma ideia! Tive uma ideia! Isto vai soar boi também cara! Desculpa aí! Fala lá! Teste! Teste! Som! Ok! Já podes! Faz lá o Jigglypuff! 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 Agora era a parte em que eu te pintava a cara se estivesse a dormir! Não! Mas é bem fixe meu! É bem igualzinho! E falta um! O famoso e o grande! Pika! Pika! Tchuuu! Então vá Adon! O que que ele faz? Qual é a skill dele? Ele está desligado! Tens que o ligar! A skill dele é esta! Pika! Pika! Mim! É fixe! Como é que farias a voz do Pikachu então? Pika! Pikachu! Pika! 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 Tchuuu! Pera! Faz outra vez! Faz outra vez! Faz outra! Outra cena que ele diga! Pika! 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 Tchuuu! É fixe! Vamos passar à parte mais importante da cara! Olha! Mais importante então! E o resto não é? É! A parte mais importante porque é! É uma onda! Magia é feita aqui! E nos vídeos! Vocês já sabem o que é que é! Se calhar há muitos de vocês já adivinhou! E já sabe o que é que é! E eu vou-vos revelar agora! Aqui! Ok! Diz escritório! Mas isto! Pode não ser um escritório! E já sabem! Os queijos não são permitidos! Ah! Vocês não são permitidos aqui! Ah! Piada! Agora é vocês são os queijos! Agora vai estar boi pessoal assim! Ah! Mas eu não sou um cão! Senti-me ofendido e porque tu me ofendeste e... Ah! E a boida é bonita! Pessoal! Eu não vos vou mostrar já já assim de repente! Porquê? Porque... Não, não, não! Deixa de estar assim! Antes disso! Vai passar agora aqui um anúncio! Eu vou pedir para vocês não pularem o anúncio! Que é para estarem aqui o pai! Não é? Muito obrigado a todos vocês! Muito obrigado! Por isso vai passar exatamente agora! Agora que assistiram o anúncio todo até ao fim! Eu vou-vos mostrar! Então aqui é parte do escritório! Que é mais propriamente! Aqui o cenário dos vídeos! Incrível! Vejam só! Está um bocado desarrumado! Não me julguem! Ok pessoal! Tenho aqui muitas coisas para vídeos! Espera! Deixa-me ligar aqui a luz! Para dar aqui mais... Uh! Aqui tem uma série de coisas que eu vou usar para vídeo! Por isso é que isto está tapado! É para vocês não verem! Não é? E tem aqui o meu setupzinho! Sim! Eu uso uma caixa para pôr o meu suporte de microfone! Vejam só! Portanto um gajo é humilde! Como vocês podem ver! Tenho aqui o cenáriozinho que vocês veem nos vídeos! Vocês já têm estado a ver ultimamente nos vídeos! Muito incrível! Vejam só! Um cenário fantástico! Está aqui o papaguai de leque! Eu ainda vou ter que arranjar! Porque ele perdeu o pio! E pronto! É isto! A minha casa é esta! Como vocês podem ver! Aqui o cenáriozinho que vocês costumam assistir aos vídeos! Este é o ângulo que vocês costumam ver nos vídeos! Acho que eu acho que vocês estão ouvindo! Ah! E está assim aqui montado! Porque eu estive a gravar um vídeo antes de gravar este vídeo! Vejam só! Um gajo é dedicado! Um gajo é mesmo dedicado! E pronto! Está assim um bocado aparentemente desarrumado! Mas isto para mim é arrumado! Ok? Porque eu escrevo muitos apontamentos! E às vezes também costumo matar pessoas! Por isso é que esta arma está aqui! E é o sítio onde eu gravo a maior parte dos vídeos! Pronto! Espero que vocês tenham gostado! Ainda tenho ali mais bonecos para pôr! Mas como já não tenho espaço! Se calhar vou tipo arranjar umas vitrines ou assim! Para pôr o resto dos bonecos! Ah! E aqui também tem visão lá para fora! Como vocês podem ver! Para ali para a zona do picnic! Só que isto está um bocado encalhado! Porque eu guardei aqui as cenas para os vídeos! Pronto! Vocês não podem ver! Porque é segredo! Mas preparem-se! Nos próximos vídeos vocês vão saber de tudo! Não se preocupem! E pronto! Esta é a nossa casa! Incrível! Como eu vos tinha dito! É uma casa super simples! É uma casa bué fofa! Bué acolhedora! Vai ser aqui que eu vou fazer os meus vídeos nos próximos tempos! Por isso! Espero que vocês gostem! Espero que vocês divirtam! Espero que vocês acompanhem os próximos vídeos! Que vai ser muito divertido! E também temos muitas novidades para dar aqui! É verdade! Sobretudo o que é que está a acontecer! Sobretudo o que é que nós fizemos entretanto! E temos muitos vídeos planeados para fazer juntos! E muitas brincadeiras também! Que vocês vão se divertir imenso! Não se esqueçam de ver Star Wars! É o conselho que tu dás para todas as pessoas! É verdade! Bom pessoal! Esta é a nossa casa! Espero que vocês tenham gostado! Espero que vocês tenham divertido! Fiquem aí para os próximos vídeos! Vai ser muito divertido! Tenho muita coisa planeada para vocês! Eu sei que eu demoro um pouco a postar as coisas! Mas eu posto! Eu digo o que faço e eu faço mesmo! Eu prometo-vos e compro as minhas promessas! Portanto pessoal! Vocês sabem que quando eu digo o que vou fazer nos próximos vídeos Eu vou mesmo fazer! Vocês disseram muito que queria um ator! E eu fiz ator agora! Portanto veem mais vídeos! Eu vou comprar umas cenas para pôr aqui! Que eu ainda não posso dizer! Eu quero muito dizer! Mas eu não posso dizer! Eu nem devia estar a dizer que não posso dizer! Porque se eu não posso dizer... Não posso dizer! Então não devia dizer! Mas eu estou um boé ansioso! E não consigo controlar a minha cena! Então eu digo-vos já que eu tenho muita coisa planeada para fazer aqui! E vai ser muito divertido! Porque eu gosto boé de fazer vídeos de verão! E agora vou poder fazer! Eu antes não podia fazer! Porque estava num apartamento! E depois tinha que vir para a rua! E é um bocado... É fazer! Então... Aqui agora que tenho um quintalzinho vai ser muito mais fácil! Vai ser muito mais divertido! Pronto! E ela está ali a brincar com as cadelas! É tão fofa! É assim! É tão fofa! É assim! É uma envijosa que ela não pode! Fica sempre com ciúmes! Cada vez que alguém elogia a irmã! Ela vem logo atrás! Olha a mãezinha! A mãezinha velhota! Vejam despedir-se! Vejam despedir! Sim! São todas muito fofinhas! São todas muito simpáticas! Mas quando apanham intrusos... Olha! Bom pessoal! Espero que vocês tenham divertido! Não se esqueçam de deixar aquele gostezito bem gostoso! Porque ajuda imenso aqui o canal! E não se esqueçam também de subscrever! Porque ajuda imenso também! Vamos chegar aqui aos 500 mil subscritores! E fiquem com esta imagem linda! Dos meus guarda-costas! E da minha namorada incrível! E da minha casa nova! Com a minha namorada! Com os meus guarda-costas! E da minha garagem! E do meu parque! Olha! E com os passarinhos também ali! Bom pessoal! Não se esqueçam de se divertir! Sejam felizes! E até ao próximo vídeo! Tchau! Tchau! Olha aqui esta formiga! Está a levar tipo uma cena! Sabes que as formigas são conhecidas por conseguirem carregar um peso muito... Que poida fixe meu! Uma dessas superiores a elas! Ela está a levar... Meu! Eu fico fascinado com isto! Eu fico... Olha! Quem está aqui? Quem está aqui? Está sempre a querer aparecer! Olha! Ela está com medo! Anda cá! Não vou fazer mal! Vou dar uma festinha! Não te esqueça! Estou para o menor que a noite! E temos uns insetos maravilhosos chamados pirilampos! Pois é meu! Vê-se tipo umas luzinhas assim a passar assim! São pirilampos meu! Eu nunca tinha visto! Nunca tinha visto! E tipo... Fiquei bem encantado por ter visto pirilampos pela primeira vez na minha vida! Está sempre a querer aparecer esta! Sempre a querer aparecer! Mete-se sempre à frente! Anda cá! Toma uma festinha também! Festinhas grátis! Festinhas grátis para todos! Pois ela vem atrás sempre! Vem sempre atrás! Esta mulher é mesmo chata! Tchau!